Ponte News, direção assistida, tudo bem? Esse carro que eu trago pra vocês hoje é o Jeep Compass Ele é na mesma versão de acabamento Longitude Que a gente já testou Porém, a diferença dessa versão aqui pra outra É o motor 2.0 diesel E combinado a esse motor 2.0 diesel O carro também conta com tração integral 4x4 E também um câmbio automático de 9 velocidades Em comparação com a outra versão O outro modelo representava um câmbio automático de 6 velocidades E uma tração 4x2 No caso da versão A gasolina Compass Longitude 4x4 Ele traz no acabamento Ele é exatamente igual, não tem nenhuma diferença A diferença está apenas na suspensão A suspensão dele é mais elevada, um pouquinho mais alta E ela é mais parruda E também ele traz alguns detalhes especiais na carroceria Como a gente vai ver aqui Apenas É bem simples É só, bem discreto É só a indicação na traseira aqui Você vê ali que é a versão Longitude Já está mostrando ali A diferença é que ali na esquerda Ele traz o emblema 4x4 diesel A abertura do porta-malas Você pode fazer a abertura Aqui pela Um botãozinho Aqui nessa região Ali detalhe da câmera de ré E aqui O interior do porta-malas do carro Traz tomadinha 12 volts Ali naquela região Aqui você tem um subwoofer Do som da Beats Ele é um opcional Esse sistema de som mais parrudo Você levantando a tampa aqui Você tem acesso A uma bagunça E no caso Um estepe ali embaixo Que é do tipo Pneuzinho De bicicleta O carro utiliza Pneu Spirelli Scorpion verde Medida 225-55 Aro 18 Freios dianteiros A disco ventilado Freios traseiros A disco sólido Aqui embaixo desse capô Bem pesado Que você Sustenta ele aberto Com varetinha Você tem um motor 2.0 turbo diesel Injeção direta Ele traz 170 cavalos de potência E o torque 35,7 kgfm É o mesmo motor Que equipa O Renegade Diesel E também O Toro Diesel O câmbio Automático 9 velocidades Da ZF Também o mesmo câmbio Do Renegade Diesel E do Toro Diesel Automático O motor É totalmente Escondido Aqui por essa Tampa plástica E basicamente Ele ocupa Direitinho O cofre Aqui do Compass Assim como Nos seus Semelhantes Vou mostrar pra vocês Aqui detalhes De acabamento Espaço interno Obviamente É o mesmo espaço Do Mesmo espaço E acabamento Do Compass Longitude Que a gente Testou Recentemente Então eu não vou Me alongar Muito Nas demonstrações Aqui E o teste Do Compass Gasolina Pode ser verificado Para maiores Detalhes Que você desejar Sobre o carro O carro traz Guarnição dupla De borracha Tanto na porta Quanto na carroceria Aqui você tem Acabamento Em couro Aqui é plástico Rígido Mas aqui embaixo Você tem couro Macio Onde o corpo Encontra Você tem Alto-falante Ali embaixo E o Twitter Aqui nessa parte De cima Assim como Um porta-objetos Ali naquela região Banco traseiro Revestimento em couro Você tem Três cintos De três pontos Assim como Três apoios de cabeça E aqui na parte central Você tem Um apoio de braço Com um porta-copos Se você quiser Rebater o banco O banco é bipartido O rebatimento do banco É feito aqui Para uma alavanca Bem simples Funcionamento Feito o rebatimento É só voltar O banco Atrás Não é reclinável O carro traz Apoio para a revista Porta-revista Aqui nos dois bancos E ali no centro Uma saída de ventilação dupla Ele não tem ali embaixo Tomada Nem 12V Nem 127V Como em algumas versões Do Renegade Eu creio que a versão Trailhawk Do Compass Se eu não me engano Traz Verificação do espaço interno Como vocês sabem Eu tenho 1,90m E eu sento aqui Primeiro Atrás de mim Ou seja Atrás de um motorista 1,90m E ali Atrás de um passageiro De 1,70m Espaço aqui para as pernas Eu consigo juntar Minhas duas pernas aqui Atrás de um motorista De 1,90m O apoio para o braço Também está Bem posicionado Uma altura boa Aqui você tem Uma iluminação no teto Dos dois lados E aqui Espaço para a cabeça Ainda estou com Três dedos aqui Mais ou menos De espaço Vamos passar para ali Agora vamos ver O espaço Atrás de um passageiro 1,70m Atrás de um passageiro 1,70m Eu já tenho mais espaço Aqui Três dedos De distância Estou no central dele Ele apesar de largo Ele não é muito alto Então é tranquilo Para viajar Um terceiro passageiro Aqui A única diferença É que o banco Tem um ressalto Por causa do apoio de braço Mas de qualquer forma É bem confortável Para viajar Aqui atrás No Compass Agora vamos passar Lá para frente E dar uma olhada Nas funcionalidades do carro Essa aqui é a parte De inteira do Compass Ele tem Nessa versão aqui Chave presencial A chave está no meu bolso E eu posso fazer aqui Fechamento E abertura do carro Por esse botãozinho Porta atrás Guarnição dupla de borracha Tanto aqui na carroceria Quanto na porta Acabamento Macio Inclusive aqui nessa região Onde geralmente A gente bota o cotovelo O acabamento também é macio Você tem Alto-falante ali Detalhe para o Icone da Beats Alto-falante da Beats Ele tem Sistema de som Esse carro é muito bom Principalmente nos graves Uma característica da Beats Que tem graves bem pesados Bom para quem gosta De ouvir um Hip Hop Um Rap Você tem mais alto-falantes Ali no topo Do painel Inclusive em canal central Ali Você tem Bancos Em couro São bancos parecidos Com os bancos do Renegade São bancos Confortáveis Tem bom apoio lateral Aqui você tem Nessa versão Regulagem Em altura E Inclinação no encosto Manual Apoio de braço Central Que inclusive É Regulável Em distância Você tem Regulagem De altura E profundidade Da direção Por aqui Ali embaixo Aqui embaixo Você tem O acionamento Dos faróis Farol com acionamento Automático Farol dianteiro De neblina Luz traseira de neblina Altura do faixa Do farol E iluminação Do painel Os dois pedais Ali são convencionais Não tem Nenhum pedal Pedaleiro de metal Coisa do tipo Aqui você tem A abertura do capu E Basicamente é isso Vamos entrar ali E ver a funcionalidade Do carro Lembrando que a gente Já Testou O Compass Longitude Então eu vou ser Mais breve Aqui na demonstração Como é essa versão aqui Tem chave presencial A partida é O botão Compass Ele traz Acabamento Todo em plástico Macio Toda a região Do painel Aqui no alto Toda essa região Aqui do painel Grande Você tem acabamento Emborrachado Isso é bem Legal aqui Para o carro Dá um aspecto Interessante Você tem Aqui nas portas Você tem Travamento das portas Des travamento 4 vidros elétricos E aqui Comando do retrovisor elétrico Essa versão Não traz Retrovisor rebatível Eletricamente Aches Lado esquerdo Farol alto Seta Lado direito Limpador Esguicho dele Estratificado E ele é estratificado De uma forma Que ele pega Todo o vidro Limpador dele Atua de forma silenciosa E eficiente Bem interessante Ele tem Acionamento automático Dos limpadores Retrovisor central Eletrocrômico Tem um botãozinho Aqui Para desligar e desligar Aqui nessa parte central Aqui do teto Iluminação Por spot Isso aqui Quando o carro Está com Farol ligado Aqui não vai aparecer Muito bem Ele já está aparecendo Aí tem um fachozinho De luz Que se projeta No painel ali Que deixa Dar um visual Mais aconchegante Aqui ao carro Você tem aqui O botão De acendimento Das luzes Das duas Ou o spot Aqui você tem Os sensores Do alarme ultrassom E basicamente É isso Microfone Aqui no topo Você tem Dos dois lados Espelho Com iluminação Motorista E passageiro Vamos aqui Para a parte central Do painel Começa aqui De baixo De baixo Você tem aqui Um porta Objeto Razoavelmente Pequeno Sem ventilação Mas tem uma Tomadinha USB Dois porta copos Freio de mão Eletrônico Controle de estabilidade E tração Por aqui Câmbio 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 De automático De nove Velocidade Da ZF Quando você Engata Ré Ele mostra A câmera De ré E se você Girar o volante Ele mostra O ângulo Que você Está se dirigindo Jogou aqui No neutro Drive E se jogar Para a esquerda Você tem Os modos Manual Você pode Puxar aqui Na borboleta Ou ali na alavanca Ele tem Nove marchas O carro Geralmente Sai em segunda Porque tem Bastante torque Bastante força Mas se você quiser Você pode fazer Ele sair em primeira Aqui Selecionando Aqui no Na borboleta Voltamos aqui O câmbio Para o P Aqui você tem O seletor de tração Você tem Os modos Alto Você tem O modo neve Quando você Seleciona o modo neve Areia Ou lama Ele já joga Automaticamente O 4x4 Areia Ou lama Quando você seleciona Ele troca ali no custer A informação Entrando O carrinho ali Sujo de lama Areia Neve E voltamos Para o modo alto Aí ele já desativa O 4x4 O 4x4 dele No modo alto Ele atua sob demanda Se ele sentir Necessidade de aderência No eixo traseiro Ele Aciona A tração integral Você pode acionar Também a tração integral No modo alto Por aqui 4x4 drive lock E ele tem o 4x4 drive low Que ele atua Como uma reduzida Aqui você tem O modo Assistente Descido em rampa Lado direito Porto USB Entrada auxiliar E tomadinha 12V Aqui embaixo Regulagem do ar condicionado Quando você regula Por aqui Ele só abre Uma telinha ali Por exemplo Para mostrar a temperatura Que eu estou regulando Você tem os botões Do ar condicionado Do ar condicionado Do ar condicionado De duas zonas Digital Aqui você tem Alguns comandos do rádio Liga e desliga Sensor de estacionamento Ele só tem sensor de estacionamento Traseiro Mas tem a câmera de ré Como vocês viram Aqui você desliga a tela Antes de eu passar aqui Para a tela Vou mostrar para vocês Aqui o cluster O cluster dele Bem completo Lado esquerdo Conta giros Lado direito Velocímetro Temperatura do motor Combustível Agora vamos dar uma olhada Nas funcionalidades ali Do computador de bordo Você utiliza Essas teclas no volante Aqui para mudar As informações Desse lado direito Você tem as teclas Do cruise control Atrás do volante Você tem Botõezinhos Para o volume E do lado de lá Um botãozinho igual Para o train Vamos lá para O painel Dar uma focada aqui Beleza Então Você tem Velocímetro Informação seguinte Informações do veículo Aí você tem Pressão do pneu Temperatura do líquido De refrigeração Temperatura da transmissão Temperatura do óleo Tensão na bateria E quando você tem que fazer A próxima revisão Passa aqui para o 3 Econômetro Com autonomia de combustível 5 km por litro Atual Mudando Aqui para o 4 Você tem o trip Trip A Trip B e Trip A No caso Vou aproveitar Que a gente está mostrando O trip aqui Vou mostrar o consumo Aparecendo na tela Para vocês O carro faz Em torno de 11,2 km por litro De diesel Na cidade E na estrada 15,3 km por litro De diesel Sempre com o ar condicionado Ligado Na cidade Trânsito pesado Na estrada Mantendo uma média De 110 km por hora No plano Informação 5 Áudio É o que você está Se você estiver no rádio Ele vai mostrar a estação de rádio Se você estiver ouvindo música Do pendrive Alguma coisa Ele mostra para aqui Nenhuma mensagem armazenada Configurações da tela Você entra em OK Aqui Você consegue configurar As funções aqui Do computador de bordo Beleza? Então Para a esquerda aqui Saída Desce mais uma As configurações Do veículo Aqui no caso Consegue mudar Algumas configurações Do veículo também Você já virou Isso no teste Do compass gasolina E aqui Velocímetro Apertando OK Ele muda para milhas Velocímetro digital Por fim Aqui o nosso A tela Da central multimídia Essa tela é bem grande Se eu não me engano Ela tem 8 polegadas A tela é bem Bem grande mesmo Vistosa Você tem aqui As funções do rádio Mudando aqui A mídia Se você tiver Com algum dispositivo Conectado Configurações Você altera as configurações Tanto Aqui Da central Quanto configurações Do carro Por exemplo O freio de mão automático Estava desligado Por exemplo Já liguei Porque aí toda vez Que eu jogar no P Ele já liga o freio de mão Para mim Apps Ele tem alguns apps Aqui da central multimídia Você pode configurar Direto por aqui Você pode deixar nessa tela E jogar Aqui para baixo Entendeu? Por exemplo Ah eu quero tirar o rádio daqui Eu quero colocar o rádio aqui Então você muda De posição Clima Controle do ar condicionado De duas zonas Você pode fazer o controle Tudo pela tela também Navegação GPS dele Bem responsivo E com a tela desse tamanho Fica bem fácil De navegar por ele E por fim Telefonia Se você tiver um telefone Pareado Ou bluetooth Você consegue utilizar ele Por aqui Porta luvas Tem um porta luvas De tamanho bem generoso Tem iluminação também E aqui o detalhe do manual dele Com essa capinha da Jeep Bem bonita Não tem refrigeração Aqui no porta luvas Beleza galera? Então é isso Vamos partir para o nosso teste Dinâmico Do Compass Diesel Longitude Então amigos Vamos seguir com o teste Aqui do Do Compass Longitude Jeep Compass Longitude Ao contrário Daquele outro Jeep Compass Que a gente testou Esse aqui Utiliza Motor 2.0 Turbo Diesel Aquele mesmo 2.0 Turbo Diesel Que a gente já Experimentou aqui no canal Naturo E também No Renegade Então Esse aqui É aquele já conhecido Motor 170 cavalos 35,7 kg Força metro De torque É um motor Bem forte Bastante torque E Torque chega na casa 1750 RPM Bem cedo O motor Por ser diesel Também é um motor Que gira pouco E ele tem um câmbio O câmbio dele É um ZF 9 marchas Também É o mesmo Que equipa O Renegade E é o mesmo Que equipa Toro Automático Então O conjunto Já é conhecido Só que o Compass Desses 3 carros Que utilizam O mesmo motor Na FCA Ele É o mais pesado Então por ser o mais pesado Você poderia imaginar Que O carro É mais lento E isso é verdade Ele Assim Nas reações Retomadas As acelerações Ele É um pouco Mais lento Do que Renegade E Toro Com esse mesmo motor Mas não significa Que é um carro Lento Em geral É um carro Tem um desempenho Muito bom Desempenho Bem aceitável Ao contrário Do Renegade Que a versão Diesel Anda muito mais Do que a versão 1.8 Esse aqui Em relação Ao 2.0 Flex Se equivale Você tem Um desempenho Bem parecido Nos dois Nesse ponto Então Questão Do desempenho Não Não faz muita diferença Se você escolhe Pelo Passar longe Do ciclista Para não assustar O pessoal Então nesse ponto Do desempenho Não faz diferença Se você escolhe O Renegade Renegade Não O Compass Diesel Ou o Compass Gasolina A diferença É só no comportamento Dos dois Enquanto o Gasolina Eu utilizo um câmbio De 6 marchas Aqui é um câmbio De 9 Então você tem Muito mais troca De marcha Em compensação O câmbio ZF Nesse carro aqui Está muito mais Bem calibrado Do que o câmbio Aizin De 6 marchas Do 2.0 Vocês lembram Quando eu testei Eu falei que ele dava Você fazia um kickdown Ele tinha um certo lag Ele pensava um pouco Antes de entrar A velocidade Antes de entregar A força No caso Então Aqui já muda De figura Aqui a gente tem Uma resposta Mais rápida Inclusive No Pedal Shift Ele tem dois Pedal Shift Aqui Se você tiver Saco Para trocar 9 marchas Ele também Tem uma resposta Mais rápida Do que no Do que no Compass Gasolina A troca Aqui no Pedal Shift Mas o câmbio É muito bom Então basta deixar Em drive Até em subida De serra Ele Ele fez tudo certo Não teve Não tive necessidade De chamar Na borboleta Diferente do Compass Gasolina Que como ele tinha A resposta Um pouquinho mais lenta Do câmbio Eu tive que usar A borboletinha Para poder subir A serra Num ritmo Considerável Né Mas vamos lá O carro não é só Motor Compass Diesel Outra diferença Considerável Do diesel Para o gasolina É que aqui Você tem Uma tração integral Tração 4x4 Ele tem Modos de seleção Modos de tração Você já Viu isso No teste em detalhes E também Aquele mesmo sistema De Modos de tração Que tem no Renegade E no Toro Então É outro Sistema Que já é conhecido Modo automático Ele atua Sob demanda Tração Na dianteira Mas se você Tiver A necessidade Ele transfere Força Lá para trás Para as rodas Traseiras Também Compass Equilíbrio Em curvas Eu achei ele Tão equilibrado Quanto a versão Gasolina Compass É um carro Que realmente Me agrada Me agrada Muito dirigir Ele tem Um comportamento Em curvas Bem saboroso Principalmente Por se tratar De um SUV Principalmente Por se tratar De um SUV Ele tem um comportamento Em curvas Bem saboroso Você puxa No meio da curva Ele vem Ele apoia Ele tem uma Ele é um carro alto Então carro alto Você tem uma loja De carroceria Um pouco maior Do que Carros mais baixos Carros sem antigravidade Mas no caso Do Compass Ele tem uma Ele tem uma Suspensão independente Muito bem calibrada Então ele se apoia Na curva De raio longo Então naquela Numa puxada Assim no meio Da curva Que nem eu fiz Ele se apoia bem Se apoia Nas quatro rodas Na verdade Você não tem Excesso de De apoio Nem na dianteira Nem na traseira Então você tem Um carro muito bem Equilibrado É um carro que Beira A neutralidade Ele é dianteiro No limite Mas bem sutil Libera a neutralidade Mesmo Então nesse aspecto Aí o Compass está muito bom É um carro de quase Duas toneladas Um carro Bem pesado Mas mesmo assim O comportamento De curva deles Deixa alguns sedãs E hatches No chinelo Muito bom realmente Freios Freios dele Estão bem Dimensionados Para o carro Para o peso do carro Freia bem Segura bem Questão do conforto Da suspensão Em asfalto Suave Ela é bem confortável Asfalto crocante Ela vai bem Mas dependendo Da ondulação Você tem alguns ruídos De suspensão Principalmente na cidade Se você passar em lombada Na velocidade mais alta Eu notei que esse carro Faz um barulho Bem feio Na suspensão traseira Quando ele Passa a dianteira Quando você passa a traseira Ele faz um Plock Bem alto Isso eu não observei No No Compass Gasolina Só nessa versão aqui Diesel Mas em geral O carro é bem suave Bem confortável Calibragem do motor E do câmbio Nesse carro aqui Comparado com o Renegade Ele é muito mais dócil Muito mais suave A calibragem É um carro que está Muito mais Sutil Assim Para andar Mais Tranquilo Entendeu Não tem Ele não tem A mesma Mesmo ímpeto Do Renegade O Renegade Você chama ele Na Acelerador Ele é muito mais Agressivo Nas acelerações O Compass Não O Compass Ele é muito mais suave E Isso pode parecer lentidão Mas não é O carro não é lento O carro vai Até muito bem Nas acelerações Agora vamos lá Vamos fazer a aceleração 0 a 100 aqui Eu vou Desligar Controle de extração Não tem nenhuma pegadinha Ó Você aperta e segura Primeiro ele desliga O controle de extração Aí você continua segurando Ele desliga também O controle de estabilidade Tá Vamos fazer a A puxada aqui em D Antes de sair Vou pisar aqui no freio Com o pé esquerdo Acelerador com o pé direito Ele segura Mais ou menos até 2 mil Então Quando chegar a 2 mil ali Eu vou Eu vou largar 1, 2, 3 e 100 km por hora Friou tudo Beleza Quando você segura ali Até 2 mil Torque dele Máximo Que é os 35,7 Km Ele vem ali Numa rotação De 1.750 RPM Então você segurou até 2 mil Soltou Justamente naquele momento O carro sai com uma força Bem considerável Mas depois ele Perde o ímpeto Você vê que Pra saída ele é muito forte Mas depois ele perde o ímpeto Que nem a gente fez No flex aqui Vamos fazer também No diesel Vamos botar aqui O câmbio em manual Diferente Ele não é o ZF né Então ele é diferente Vamos botar o câmbio em manual Até 2 mil giros Soltou Ele já é bem mais rápido Ele troca a marcha Lá no final 100 km por hora Viu Então ele Ele troca a marcha Lá no final Ele fica muito mais rápido Nas saídas aqui Ó Ele não aceita Nona marcha Muito cedo Então eu vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês A retação A 80 km por hora Deixa eu ligar aqui o controle 80 km por hora A oitava marcha Ele tá a 1500 RPM Vamos dar uma acelerada ali 100 km por hora Será que ele já aceita a Nona? Não Não aceita a Nona Então 100 km por hora Em oitava 1750 RPM mais ou menos Aí a gente vai pra 120 120 ele já vai aceitar A Nona marcha Ó Nona marcha 120 ele tá a 1750 RPM Também Vamos jogar aqui pro drive Dar uma freada aqui Não tem ninguém atrás Vamos fazer uma retomada aqui Afunda A kickdown Ele leva um Digamos que um segundo Mais ou menos Pra pensar E vai embora Se você tiver no modo drive Tá vendo? Ele troca a marcha Lá em 3500 Quase 4000 Agora se você tiver Modo manual Não tem ninguém atrás Afunda o pé Ele troca a marcha Lá na faixa vermelha Já de giros Ó Segura até 4500 Aí trocou Viu? Ele é bem O comportamento É totalmente diferente Quando você deixa em drive E faz o kickdown E quando você deixa em modo Manual E faz o kickdown Manual Entre aspas Porque ele troca a marcha No limite Beleza galera? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Bastante do canal A gente tá sempre trazendo Novidades por aí Não esquece seu like Seu comentário E principalmente Não deixe de se inscrever no canal Quando você se inscreve no canal Fica mais fácil Da gente trazer tudo aquilo Que vocês nos pedem Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço